Senhora de Aparecida, Mãe de Deus, o Criador Sou bom filho, eu sou bom, quero ser um bom avô Estranho casco meu barato, todo dia cada palco Criado ao som de um capaco, em nada do meu quintal Vim dos grandes partilhos, praga correm a caçada E meu Deus é guerreiro, com meu amor pensando E meus grandes partilhos, da magia do tambor Faz a brilhanteiro, com orgulho do amor Hoje eu sou feliz, sou merecedor Sou bom filho, sou bom, quero ser um bom avô Hoje eu sou feliz, sou merecedor Sou merecedor, me torne a sopa, vencedor Eu sou bom, quero ser um bom avô É só pra lembrar pra esse senhor Vamos... Mão, nossa... Siné... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL